Eu queria apenas iniciar, só agradecer mais os nossos palestrantes aí, pode ser? Tá, bom. Então, olha, então, Suzana, antes de mais nada, eu não sei se você se deu conta, mas nós estamos no nosso nono evento do nosso grupo de pesquisa, em plena pandemia. Eu lembro que quando começou tudo isso, há uns sete, oito meses atrás, nós tivemos que cancelar dois eventos importantes, um com uma palestra do Dierle, e cancelamos também um verdadeiro minicurso com o professor alemão aqui, sobre processos coletivos e repetitivos, e tudo parecia estar perdido. E, de repente, se você me permitir, esse grupo maravilhoso que nos acompanha, muitos dos quais estão presentes, conseguiram transformar isso numa fábrica de debates, de eventos, todos muito plurais, todos muito interessantes, com uma perspectiva crítica sempre presente. Então, eu acho que nessa ocasião eu não poderia deixar de agradecer você, Suzana, em primeiro lugar, e os demais integrantes desse nosso grupo, de pesquisa, eu vejo aqui, entre outros, o João, que é um grande incentivador dessas atividades todas, a Marília, a Bruna, e estou vendo muitos outros aqui do grupo que já estão aqui, e eu acho que merece os parabéns por essa atividade toda. Gostaria também de agradecer aqui os nossos palestrantes. Nós temos aqui duas pratas da casa, eu diria assim, que é o Camilo e a Dani, nossos ex-pós-graduandos, doutores e já professores aí, que nos abrilhantam hoje. Temos Antônio Cabral também, que eu poderia dizer também para a prata da casa, porque defendeu sua livre docência aqui, nos deu essa satisfação de trazer esse fantástico trabalho aqui para a casa e tem nos ajudado em muitas bancas e atividades. E, por fim, agradecer para o Sr. Casu Watanabe, meu orientador, eu diria até assim, meu orientador e minha orientação. Porque, realmente, quando a gente ameaça um pouco, não saber por onde ir, viu, Sr. Casu? O Sr. é a nossa bússola. É verdade. Não é só o orientador, é a orientação. Porque... Adoro. Mas fica meus agradecimentos para todos, dizer que contamos com a inteligência, com o conhecimento de vocês, para nos ajudar nesse tema tão importante e nesse momento complicado da nossa tutela coletiva. Porque eu não posso deixar de ver esses projetos, o inicial, principalmente, como um ataque à tutela coletiva. Eu acho que, algum tempo atrás, se cunhou uma expressão aí, o direito penal do inimigo. O direito penal é dirigido para alguns... Pois é, nós estamos criando um processo coletivo do inimigo. Só que o inimigo aí é o interesse público. Esse que é o problema. E essas limitações todas são, sobretudo, inaceitáveis. Para mim, não tem nenhum cabrimento. E o inimigo aqui, quem nos coloca como inimigos aqui, são o interesse privado, o interesse empresarial. Porque o que se objetiva com isso é manter a transferência de custos sociais para esse tipo de interesse privado, esse tipo de interesse mesquinho que está por aí, que é de onde surge esse tipo de projeto. Então, vocês todos têm a função de nos eliminar nesse caminho que me parece um momento difícil. Obrigado a todos. Obrigado. Bom, eu queria também, em nome do nosso grupo de pesquisa, eu não tinha me dado conta que era o nono evento, o Salles realmente... Eu sabia que eram muitos. Mas as coisas foram acontecendo, né? E você tem toda a razão de agradecer o nosso grupo, porque foi muito por conta deles que essa mobilização toda aconteceu. A gente foi só criando os caminhos institucionais, mas a iniciativa foi toda deles. E eu acho... Queria também, então, aqui, agradecer publicamente a todo mundo. Não vou mencionar novens, para não esquecer de ninguém. Mas é agradecer a todo o nosso grupo de pesquisa, que também não nos deixa ficar na nossa zona de conforto. Nos tira o tempo inteiro da zona do desconforto e nos provoca a debater, a avançar, a pensar sobre os nossos temas, das nossas linhas de pesquisa. Queria também, então... Eu vou deixar para me manifestar um pouco mais sobre os projetos depois da fala dos nossos palestrantes. Concordo com tudo que o Salles disse. Mas já vou passar a palavra, então, pela ordem. A gente vai fazer uma ordem aqui, uma ordem alfabética, né? Para o professor Antônio do Passo Cabral, que é professor associado de direito processual civil pela UERJ, mestre e doutor pela UERJ, professor visitante de uma série de universidades estrangeiras. ele é conselheiro da International Association of Procedure Law, vice-diretor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da Associação de Juristas Brasil-Alemanha, e de um outro instituto alemão, que eu não vou ousar dizer o nome, viu, Cabral? E é procurador da República do Rio de Janeiro. Cabral, muito obrigada por ter concordado de participar desse nosso evento. Passa a palavra para as suas considerações. É, boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer, dizer da minha satisfação de estar aqui, rever tantos amigos, né? Parabenizar o grupo Acesso à Justiça e Litigância Repetitiva, que eu acompanho o trabalho há muito tempo, até porque a gente faz parte da mesma rede de pesquisa, né? Colaboramos muito, eu, Suzana, Salles também, há muito tempo. Eu queria saudar os amigos que estão compondo o painel, a professora Daniela Gabay e o professor Camilo Zufelato, que são companheiros de outras viagens por aí, de jornadas aí ao redor do planeta e aqui no Brasil. Dizer da minha saudade de encontrar todos os amigos, né? E dizer da minha felicidade especial de estar aqui, não só na São Francisco, Salles foi muito feliz em dizer que depois que eu... Eu sempre tive muitos amigos aí na faculdade, mas depois da minha livre docência, eu tenho me aproximado cada vez mais das atividades da São Francisco, e é sempre um prazer estar participando, né? Eu acho que, para mim, é uma... Que não pude estudar na faculdade, é sempre um prazer poder dialogar com a prata da casa, né? E, especialmente, formar um painel com esse Lumiar, que o professor Kazua Tanabe, uma referência para todos nós, né? Uma pessoa que tem uma importância muito grande no ensino do direito processual civil no Brasil, e, em especial, nesse tema que nos cabe discutir hoje aqui, que é o tema da tutela coletiva. O professor Kazua Tanabe, muito conhecido também em outros países, é um pioneiro. E nós devemos muito do que nós avançamos hoje na tutela coletiva a pessoas como ele, a professora Ada Pellegrini, que lá, nos idos de 1970 e 80, batalharam para que a gente tivesse o embrião do que hoje é o nosso sistema de tutela coletiva, né? Que depois veio sendo aprimorado ao longo dos anos, né? Então, eu vou, no tempo que me cabe aqui, eu vou até controlar bem o tempo que eu não quero passar, eu vou pincelar, Suzano, algumas das questões que eu acho que são relevantes, já sabendo que eu não poderia esgotá-las todas, mas também já pensando que eu teria aqui já, eu botei uma série delas aqui anotadas para que, a depender do que os colegas falassem também, não sabia que eu ia falar primeiro, mas, a depender do que fosse falado, eu ia acrescentando outros aspectos. Então, eu acho que as coisas vão meio que ficando complementares, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que um balanço geral dos dois projetos, para mim é muito claro que o projeto de lei 4441 do deputado Paulo Teixeira é muito melhor do que o projeto de lei 4778, que é oriundo do CNJ, né? Primeiro, uma questão redacional de estruturação, etc. O PL 4441, eu vou falar do PL 4441, ou do Paulo Teixeira, e o PL CNJ, para facilitar, né? O 4441 é muito mais bem estruturado, é redigido com uma linguagem mais técnica. Já o PL 4778, ele tem dispositivos mal redigidos, e, às vezes, que se limitam a repetir praticamente o que já estava no sistema, ou na Lei da Ação Civil Pública de 1985, ou no CPC. E, às vezes, no que ele repete, eu vou tentar mostrar alguns desses aspectos, ele repete com uma redação pior da que a gente já tinha em outras leis, né? Então, eu acho que esteticamente é um projeto meio mal acabado. E a impressão que eu tenho é que talvez ele tenha sido feito até na correria. Eu vi recentemente um texto de um amigo comum nosso, que é o professor Ricardo Leonel, aí da Faculdade de Direito da USP, em que ele, que era membro da comissão, destacou que o projeto não foi debatido com todos os membros da comissão, que as considerações críticas dos membros da comissão sequer eram levadas à votação. Então, eu tive a impressão de que foi um projeto feito meio a toque de caixa, até pela, quer dizer, isso não dá para a gente comprovar, mas pela falta de acabamento, digamos assim, técnico do projeto. E eu acho que ele avança muito pouco. Para mim, olhando o PL do 4778, do CNJ, me parece uma lei que parou no tempo. É uma lei que pretende regular a tutela coletiva, mas olhando para o passado. Me parece uma lei que talvez fosse adequada para um país como nossos vizinhos latino-americanos, que ainda estão patinando na regulação legislativa desse tema, para um país que não tem a tradição que nós temos hoje. Hoje o Brasil, na tutela coletiva, é parâmetro mundial. Os colegas sabem disso. Isso eu não falo por mim, até porque o que eu tenho produzido de tutela coletiva é irrelevante. Falo por todos os colegas, como muitos que estão aqui, é que construíram esse legado, construíram essa sólida doutrina que a gente tem hoje e que nos permitiu ter mais de 30 anos de jurisprudência sobre tutela coletiva. Nós, hoje, somos lidos em tutela coletiva e somos vistos como parâmetros em outros países. E a gente, depois dessa experiência toda, queremos mudar a lei da ação civil pública para repetir dispositivos de 1985 me parece inadequado, no mínimo inadequado, politicamente. Quanto mais quando a gente vê que muitos dos dispositivos propostos nesse anteprojeto, que depois virou projeto de lei, promovem, como o professor Salles salientou na sua abertura, um evidente retrocesso na tutela coletiva. Eu vou tentar mostrar alguns deles aqui. É claro que há alguns aspectos positivos do PL 4778 do CNJ. Eu vou começar pelo CNJ. Alguns aspectos positivos. Regulação de amiticure, previsão de medidas coercitivas e indutivas. Bacana. É importante isso estar ali. A audiência pública, previsão de audiência pública. É importante estar ali. É importante. Mas amicus cura e medidas coercitivas, a gente já tem no sistema. Desde o Código de Defesa do Consumidor, a gente tinha disposições similares. Inclusive, o CPC veio regulando muito bem essas questões. Vejam que, ao prever a audiência pública, o PL do CNJ diz que, ao menos, uma audiência pública é recomendada, que é uma redação que não me parece uma redação muito adequada para o que se pretende virar lei. E aí a ironia é que, a todo momento, o PL do CNJ vem falando de que há necessidade de audiência pública, etc. Mas a comissão do CNJ não realizou nenhuma audiência pública que permitisse discussões como essas aqui que o grupo de pesquisa está permitindo. Me parece que uma lei tão importante para a sociedade deveria merecer um debate público mais amplo, um diálogo com a academia, com as instituições de defesa do consumidor, do meio ambiente, etc., que eu acho que todos vão perder muito se esse projeto for adiante. Por exemplo, outra questão que me mostra que talvez esse projeto de lei esteja olhando um pouco para o passado é que ele continua com a classificação de direitos coletivos, aquela tipologia tricotômica dos direitos coletivos em sentido amplo, que significou muito no Brasil quando ela veio no Código de Defesa do Consumidor, mas ela hoje já vem sendo parcialmente abandonada por muitos setores doutrinários. Desde a tese do nosso colega Edilson Vittorelli, que a gente começou a perceber que talvez a melhor classificação, se alguma classificação deve ser feita, é uma classificação ou uma abordagem que foque nos litígios coletivos e não nos tipos de direitos ou interesses coletivos. E mais, que essa abordagem sirva para diferenciar a aplicação e interpretação de diversos institutos que não podem ser interpretados e aplicados da mesma maneira para todos esses tipos de litígio. Então, competência, legitimidade, coisa julgada, são institutos que podem variar em intensidade a sua aplicação e interpretação a depender do tipo de litígio que eles querem resolver. E vejam que o PL do CNJ tem um outro problema redacional quando ele define direito individual homogêneo. E ele entra numa tautologia, porque ao fim e ao cabo ele vai dizer que direito individual homogêneo é aquele que é homogêneo. Então, quer dizer, não é possível você, 30 anos depois, 35 anos depois, você querer repetir numa redação pior uma classificação que hoje tem se verificado inadequada parcialmente para muitos tipos de processo coletivo. Outros problemas que eu vou agrupar aqui do PL e do CNJ dizem respeito à participação dos sujeitos envolvidos. A participação dos sujeitos envolvidos é um dos grandes problemas na regulação legislativa da tutela coletiva, não é um privilégio do Brasil, isso é assim no mundo inteiro, porque há uma necessidade do sistema jurídico regulamental, de alguma forma, mediar a contraposição entre os interesses individuais e os coletivos, e permear o processo coletivo de alguma forma de participação, de canais de diálogo com os legitimados ordinários ou com os interessados que tenham ações conexas, individuais, tramitando no judiciário. Então, isso é um problema comum até. Mas o que o projeto do CNJ faz? Primeiro, ele prevê a possibilidade de ingresso de outros legitimados coletivos na ação ajuizada por apenas um deles, dizendo que eles ingressarão na condição de autores e poderão aditar o pedido. Imaginem isso na prática, imaginem uma ação do Ministério Público em que todos os legitimados entram podendo ter o direito de aditar o pedido. E aí ele diz mais adiante, o mesmo projeto de lei, diz adiante que se esses colegitimados quiserem ingressar, mas não quiserem ser autores, eles podem ingressar como assistentes liticos sociais. E aí, nesse caso, eles não poderão aditar. Bom, podendo ingressar como autor, quem é que vai querer ser assistente liticos social, poder sofrer, inclusive, com os custos do processo, mas não poder ter a prerrogativa de aditar o pedido. Então, é algo que é ilusório, não vai acontecer, parece até ingênuo, naíve, é naíve pensar que isso vai acontecer dessa maneira. Além disso, é uma postura que me parece na contramão da história no que se refere à participação dos sujeitos do processo, porque é uma postura que desconsidera a multipolaridade, que é uma nota desse tipo de processo, que quer definir os polos, dizendo, olha, você vai entrar como autor. Mas quem garante que um colegitimado necessariamente concorda com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, ou com a Administração Pública, que é a jurisdição coletiva. Então, pensar nessa... que é algo muito interessante, que é muito útil nesses casos de multipolaridade. além disso, você não deve pensar em polos quando você trabalha com interesses coletivos, você deve pensar em centros de interesse, porque às vezes, entre os réus, existem tanta diversidade de interesses que dificilmente eles poderiam ser agrupados dentro de um mesmo grupo. E a gente teria que pensar, inclusive, em formas de comunicação desses interesses de maneira independente dos outros. E nada disso vem regulado no PL 4778, que é esse oriundo do CNJ. Além disso, um outro problema de regulação da participação dos sujeitos nesse PL do CNJ é a previsão de que as agências reguladoras vão ser citadas como lites-consortes se a discussão no processo tocar a área de regulação delas. Ora, eu fiquei pensando aqui, as agências vão achar esse dispositivo um horror para a sua área, porque o seu jurídico vai ter que participar de todas as ações coletivas. Por exemplo, a Anatel vai ter que participar de todas as ações coletivas que versam sobre direitos do consumidor na área de telefonia. Mesmo que nada seja solicitado em desfavor da agência, nenhuma providência seja solicitada contra a agência reguladora. Nada que implique uma obrigação de fazer, de editar ou de modificar uma regulação. Então, por que essa obrigatoriedade dela entrar como lites-consórcio? Me parece que é um dispositivo mal pensado que vai criar um problema prático envolvendo no processo coletivo quem talvez não tenha interesse de intervir. Além disso, isso é bem resolvido, me parece, com as previsões do CPC de Amicus Curie em geral e as previsões da possibilidade dos interessados nos incidentes de processos repetitivos se participarem das sessões de julgamento dos incidentes nos tribunais. O PL do CNJ ainda cria claros obstáculos às ações coletivas. Por exemplo, a exigência de consulta a um cadastro e demonstração dessa consulta como uma forma de preenchimento do interesse de agir para resolver o problema da lites-pendência. Ora, primeiro se confunde interesse de agir com lites-pendência. E mais, nunca se exigiu isso no processo individual onde há colegitimação. O problema da lites-pendência de ajuizamento de ações sobre o mesmo objeto por legitimados diferentes é um problema de descoordenação que existe tanto no processo individual como no coletivo. E jamais se exigiu de colegitimados, por exemplo, sócios de uma SA, que eles apresentassem uma consulta aos cadastros eletrônicos do tribunal para mostrar que outros sócios não ajuizaram a mesma ação antes deles. Então, para que exigir isso para o processo coletivo? Então, me parece uma criação de um obstáculo que dificulta o ajuizamento e a tramitação das ações coletivas. Além disso, o PL do CNJ tem alguns problemas técnicos e fazem confusões com termos técnicos, às vezes muito simples, às vezes um pouco mais complexos. Primeiro, o projeto de lei confunde negócios jurídicos processuais com os negócios jurídicos no plano do direito material. Ele mistura no mesmo artigo negócios jurídicos processuais, uma redação muito pior do que a do CPC, e no parágrafo único desse artigo, quer dizer, em tese falando dos negócios processuais, eles falam de acordos para a destinação dos valores obtidos, que são acordos que têm a ver com o direito material, o direito da coletividade. E, como se sabe, esses negócios jurídicos são submetidos a requisitos, pressupostos e condições de eficácia completamente diferentes. Um outro ponto que o PL do CNJ peca, no meu ver, é a confusão entre validade e eficácia e também entre validade e eficácia de diferentes atos jurídicos que não poderiam ser comparados. Por exemplo, o PL afirma a validade em todo o território nacional das sentenças dos processos coletivos, o que é muito bom. Mas, curiosamente, o acordo no processo coletivo, que é um negócio jurídico, não tem nada a ver com o judiciário, é um negócio jurídico celebrado entre as partes, disse no projeto de lei que esse acordo não terá validade em todo o território nacional se não for precedido de audiência pública e homologado judicialmente. Aí, veja, é um problema técnico de teoria do direito. Acho que está se confundindo aí com a devida vênia a eficácia de uma decisão judicial com a eficácia de um negócio jurídico, que são incomparáveis. Amanhã, a gente vai estar pensando que um contrato entre as partes não vale em todo lugar do Brasil se não for homologado no judiciário. Vejam que absurdo. Um contrato entre uma empresa e outra tem que valer pelas leis brasileiras em todo o território nacional. Não é possível a empresa dizer que ela constituiu uma filial no Amazonas e ela não vai honrar um contrato que celebrou em São Paulo. Pois é isso que está sendo dito, me parece, grosso modo, pelo projeto de lei do CNJ. Além disso, me parece que há muito poucos avanços em relação à liquidação e execução, que são grandes gargalos na tutela coletiva. Não vou ter tempo de ampliar essa questão. Agora, existem algumas coisas no projeto do CNJ, como eu disse, que são repetições, me parece, com redação piorada de dispositivos que já estão no CPC e poderiam ser aplicados também aqui. Por exemplo, as exigências de fundamentação da sentença, que estão no artigo 20 do projeto, ou a inversão do ônus da prova do artigo 21, são redações piores, me parece, na minha opinião, do que aquelas dos artigos 489, parágrafo 1º e 373 e parágrafos do CPC, parágrafo 1º, sobretudo, do CPC. Então, me parece que em 2020, não é possível a gente produzir uma lei que nos apresente uma redação pior do que toda a redação que foi fruto de uma Constituição de anos que originou o Código de Processo Civil, que é de 2015. Quer dizer, a gente acabou de editar o Código de Processo Civil e vamos desfazer os avanços que conseguimos com o Código de Processo Civil. Sem falar o custo. O custo do processo previsto no artigo 35 é, me parece, o maior obstáculo às ações coletivas. Vai gerar um desestímulo para o ajuizamento das ações coletivas e vai prejudicar associações de defesa do consumidor, associações de proteção ao meio ambiente, vai prejudicar as ações de combate à corrupção, da lei anticorrupção, as ações de improbidade administrativa. Enfim, é uma agenda, como o professor Carlos Alberto Salles colocou no início da sua exposição, é uma agenda de ataque às ações coletivas. Então, me parece que pode promover um grande retrocesso caso seja aprovada essa distribuição de custos prevista nesse projeto. Bom, brevemente, eu vou comparar alguns desses aspectos com o PL 4441. O PL 4441, que me parece bem melhor, ele disciplina os principais aspectos, esses positivos, do projeto CNJ, audiência pública, amigocure, mas ele me parece mais contemporâneo. Por quê? Primeiro, ele dialoga com diversos pontos de desenvolvimento da compreensão das ações coletivas na atualidade, como os litígios e processos estruturais, que é um tema ignorado no processo do CNJ. Competência adequada, que é algo que já está em várias decisões, inclusive um precedente importante do STJ. Controle de legitimidade extraordinária e representatividade adequada, de maneira muito mais estruturada do que o projeto do CNJ. Cooperação judiciária, produção antecipada de prova, que são temas que não são tratados no projeto do CNJ. Perdão, o projeto 4441 do deputado Paulo Teixeira busca ainda integrar o sistema das ações coletivas com um dos processos repetitivos em várias dimensões e disciplina um ponto que não é disciplinado no projeto do CNJ, que é muito importante hoje, que é o inquérito civil, tentando aprimorar os mecanismos de coordenação entre ações coletivas individuais, prevendo, por exemplo, uma decisão de organização do processo coletivo, muito parecida com a decisão de certificação do direito norte-americano. Então, é algo que avança nesses aspectos que me parecem muito positivos. Ao invés daquela confusão terminológica e a tecnia que a gente viu no tratamento dos negócios jurídicos pelo projeto do CNJ, o PL4441 traz um capítulo muito extenso, interessante, sobre autocomposição coletiva, contemplando não só o TAC, mais diversas questões que são um buraco negro hoje em dia, como os acordos de adesão, esses acordos que nos Estados Unidos chamam de opt-in, que são mal regulados hoje e mal implementados na prática. Vejam o desastre que foi o acordo firmado no caso dos planos econômicos, dos expulgos inflacionários, que foi um acordo negociado nas salas do Supremo Tribunal Federal, pilotados por entidades ligadas aos bancos, como a FEBARABAN, sem transparência, sem participação, e tanto é que ganharam pouquíssima adesão dos consumidores. O PL4441 também avança muito em mecanismos executivos altamente inovadores, como as reparações fluidas, não só por fundos, mas também com a constituição de entidades, de infraestrutura específica, fundações, pessoas jurídicas que são criadas para executar na parte ou em todo as decisões ou os acordos em tutela coletiva. Bom, e aí, para encerrar a minha exposição, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer hoje aqui, meus amigos, é a seguinte, para que mudar? A gente vai mudar um sistema que, ainda que subregulado em alguns aspectos, está funcionando razoavelmente bem, que é parâmetro mundial e que nos projetou como um parâmetro de civil law para tutela coletiva em países de desenvolvimento, ou a gente está querendo mudar para piorar o sistema deliberadamente? A gente quer o quê com essa nova lei de ações coletivas, uma nova lei de ações públicas? A gente quer piorar ou incrementar a proteção coletiva dos direitos? Então, acho que essa é a principal questão. Será que a gente vai admitir que a gente tem que lutar para que o legado de professores como o professor Kazuo Atanabe, que lá atrás, nos anos 70, 80, estavam imbuídos de estruturar uma proteção coletiva dos direitos no Brasil não seja jogado pelo ralo por interesses como o professor Salles salientou que são vinculados ao grande capital, a um grupo de empresas muito poderosas que querem se piorar a tutela coletiva. Então, acho que debates como esse aqui são importantes. Na semana que vem, no dia 12 de novembro, vou organizar um lá no meu grupo de pesquisa. A professora Suzana Costa também vai estar lá debatendo conosco sobre autocomposição e litigância de massa. E esses debates certamente são debates que vão contribuir para a crítica sempre construtiva dos dois projetos. Acho que a gente não pode perder essa oportunidade histórica de avançar na proteção da tutela coletiva. Ao fim, ao cabo, o que a gente quer é uma lei que apresente exposições melhores do que aquelas que a gente tem e não que imponha um retrocesso. Então, cabe a nós todos propormos o diálogo entre esses projetos para que as coisas positivas desses dois projetos sejam incorporadas, mas que os aspectos negativos sejam sim afastados e repelidos. E a gente precisa de uma lei de processos coletivos no Brasil que olhe para o futuro. Essa é a minha ideia. Tem que ser uma lei que pense em regular os conflitos coletivos para os próximos 30 anos. Tem que ser uma lei que seja fruto do espírito do nosso tempo, mas que não possa ficar presa ao que a gente pensou no embrião do processo coletivo na década de 80 e se volte para os problemas contemporâneos que as sociedades mais complexas hoje nos apresentam. Amigos, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Ficarei aqui com atenção acompanhando as apresentações dos colegas e espero ter dado alguma abordagem crítica sobre os dois projetos e os aspectos que me pareceram mais relevantes. Muito obrigado. Cabral, muito obrigada. Eu anotei vários pontos aqui que você levantou. Para mim me chama a atenção e que eu acho que são alguns tecidos que foram passados da intenção desse projeto de funcionar muito mais a serviço das grandes empresas que são a questão da suspensão da segurança que é generalizada e que é algo que hoje a gente já vê como, já é mapeia como um grande instrumento de neutralização do processo coletivo pelo poder público e as concessionárias de serviço público e que com os projetos agora eles vêm para ser generalizados. Então, aí vai ficar mais difícil ainda a gente conseguir ter uma liminar mantida num caso de grande repercussão. E eu, me chama a atenção, a gente está mexendo nesse momento que uma pergunta que eu me fiz e que até em contato com o professor Ricardo de Barros Leonel que foi um dos membros do comitê do CNJ e que desculpa aparecer uma aba aqui mas acho que não prejudicou a transmissão e que fez manifestação formal no sentido da não necessidade de um novo código de uma nova lei de ação coletiva nesse momento que é um momento tão delicado que a gente está passando politicamente falando. Então, o porquê do novo processo coletivo agora e um novo processo coletivo uma adaptação civil pública que não enfrenta todos os problemas ou talvez os maiores gargalos do processo coletivo que a gente mapeia. Então, os grandes gargalos a questão da cumprimento de sentença e da execução são muito pouco enfrentados. Aquilo que tem de novo parece caminhar para trás. Então, eu acho que eu concordo muito contigo nesse sentido. Parece que a gente está caminhando para trás e não para frente. Ok, tem avanços também. a questão da coisa julgada acaba com o artigo 16. O projeto do Paulo Teixeira realmente traz experiência do Rio Doce e da governança, da possibilidade de você ter outras alternativas de conversa e articulação de conflitos complexos, mas não avança, por exemplo, num repensado das próprias categorias envolvendo processos dos interesses de massa, dos interesses transindividuais e é numa discussão que não era em nova na doutrina. É uma discussão que já está até bastante madura. Então, mas não vou continuar. Deixa o Camilo falar então agora. Deixa eu apresentar aqui o meu querido amigo, o professor Camilo Zufelato, meu grande parceiro também dessa... de muita... de longa data, de vários projetos da nossa irmã Faculdade de Direito Ribeirão Preto. O professor Camilo Zufelato, minha mãe, fez doutorado pela USP, ele é formado pela Universidade de Perno Nesp, né, graça no Nesp, e é professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Na faculdade, na verdade, o teu látice não está colocando ainda que você é associado, Camilo, ou eu peguei um látice errado. Professor associado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Professor Camilo, muito obrigada por mais essa parceria, por estar conosco aqui, passa a palavra, então, para as suas considerações, para o senhor Camilo, que é especialista também na tema de processo coletivo. Obrigado, Suzana. Uma boa noite a todas e a todos. Eu queria começar agradecendo o convite que você e o meu amigo Salles me fizeram para participar dessa mesa. Eu acho que não tem tema mais oportuno hoje, em toda a seara do processo coletivo, e acho que esse tema transcende, na verdade, o próprio direito, tem aqui uma raiz de temas democráticos, de acesso à justiça, uma série de outras coisas, então, muito obrigado. Eu acompanho de perto as atividades do grupo de acesso e repetitivos, então, é um enorme prazer. É um prazer também estar do lado dos amigos Cabral e Dani. A gente tem interlocução sobre vários outros temas, mas, nessa mesa, tenho certeza que vou aprender muito com vocês, como já aprendi agora com o Cabral. O professor Cazu Atanabe, acho que, mais do que uma alegria, é uma enorme responsabilidade dividir uma mesa com o professor Cazu. Eu, num outro grupo que faço parte, eu destaquei uma coisa que eu queria repetir agora, que é o fato de que, se nós só estamos discutindo essas coisas hoje, só temos o processo coletivo no Brasil, muito disso se deve, ou quase tudo se deve, ao professor Cazu e à professora Ada. O Cabral já destacou isso, final dos anos 70, começo dos anos 80, construir um modelo, um modelo brasileiro, que é espelho para vários países. Estamos discutindo isso, acho que, um pouco também por conta da eficácia que esse modelo tem. E o professor Cazu, eu já disse isso também em outro momento, acaba assumindo toda a responsabilidade que a professora Ada tinha nesses momentos, momentos de crise, do processo coletivo. Então, professor Cazu, eu tenho certeza que estamos muito bem acompanhados de uma pessoa muito sensível e muito sensata, que é o senhor, é um motivo de enorme orgulho estar aqui nessa mesa discutindo esses temas. Eu cumprimento a todos os presentes, eu vi aqui agora pouco pelos nomes, tem muita gente conhecida e muita gente querida. a doutora Lilian, que é advogada de uma associação muito aguerrida, é um Instituto de Defesa Coletivo que tem atuado nesses temas, os orientandos da Suzana e meus amigos, alguns até ex-orientandos, como a Núbia, vejo o João também aqui, a Carol Beraldo, meus alunos de Ribeirão e orientandos, Igor, Fernando, Carolina, Lucas, enfim, um prazer enorme estar aqui. Eu quero falar agora sobre o nosso tema. Eu vou continuar tentando fazer uma conexão com a pergunta que o Cabral fez e eu acho que a Suzana complementou e era, na verdade, a complementação que eu ia fazer. Por que reformar o processo coletivo agora? Acho que a Suzana deu uma indicação aí que é importante. Nós talvez estamos passando um dos momentos, do ponto de vista democrático, mais difíceis das nossas últimas décadas. Então, isto por si só já é um indicativo de que nós não deveríamos, na minha opinião, sequer pensar em apresentar algum tipo de proposta legislativa no Congresso. Basta a gente mencionar que esta iniciativa ou essas duas iniciativas que já surgiram agora, elas vêm num contexto de, nos últimos anos, de maneira bastante recente, inclusive, houve apresentação de outras propostas legislativas de alteração do processo coletivo. Acho que dessas todas, a mais marcante é o projeto de lei 5139, de 2009. Projeto excelente do ponto de vista do seu conteúdo, aí sim, com grandes avanços, como já mencionava o Cabral, que esses daqui praticamente não têm. E o que aconteceu naquele momento histórico 2009, 2010? O Congresso arquivou imediatamente esse projeto de lei. Então, nós já temos, na minha opinião, um dado muito importante para se pensar, para responder essa pergunta, por que processo coletivo agora? O Congresso, o Parlamento brasileiro, não tem o menor interesse em aperfeiçoar o processo coletivo brasileiro. Parece que é o contrário. Então, estas iniciativas, tanto do projeto CNJ, quanto do projeto deputado Paulo Teixeira, esses projetos iniciam um debate, que talvez nem vai ser debate no sentido esterido da palavra, mas uma discussão que me parece que corre o risco, altíssimo risco, de gerar um retrocesso, não só por conta, isso que eu queria frisar, não só por conta do conteúdo técnico, processual dos projetos, mas, sobretudo, do que pode ser alterado. Ou seja, ainda que nós apresentássemos um projeto que fosse algo do nosso tempo, que contemplasse todas as expectativas, que as melhores expectativas de quem quer o avanço do processo coletivo no Brasil espera, me parece que o risco político disto não acontecer é enorme. Então, eu queria frisar de começo que me parece que nós não deveríamos estar discutindo essas coisas agora. agora, existe sim um risco, na minha opinião, muito concreto de haver retrocessos. Além da questão do momento, digamos, do Congresso brasileiro, a gente tem que pensar também nos riscos de retrocesso jurisprudenciais que o processo coletivo brasileiro corre. nos últimos anos foi a discussão sobre a necessidade de autorizações individuais dos membros, dos associados para executar uma decisão coletiva. No mês que vem, decisão no Supremo sobre a constitucionalidade do artigo 16, ou seja, todo esse emaranhado de discussões juizprudenciais me parece que ninguém tem interesse, ou pelo menos o grande poder não tem interesse nesse momento em aperfeiçoar o processo coletivo brasileiro. Esse é um ponto de partida. O fato é que nós temos esta discussão hoje posta, então eu queria fazer aqui na minha fala, considerando então esta minha premissa de que há um risco muito grande de retrocessos, a minha fala vai ser em tentar identificar dentro do projeto, dos projetos, três níveis de propostas de alteração legislativa do direito vigente. O primeiro nível seriam, assim, reformas mais pontuais, que eu poderia chamar aqui de retoques e atualizações da nossa legislação. Um segundo nível que comporta, são alterações que comportam uma certa inovação sistêmica no processo coletivo. E um terceiro nível que eu estou chamando aqui de profunda ruptura com o modelo vigente em prejuízo ao acesso à justiça. E quero usar o pouco tempo que tenho para tratar dessa terceira, desse terceiro nível. Então, vejam, e aqui, boa parte desses aspectos, acho mais salientes, o Cabral já mencionou na fala dele, eu pego carona praticamente em todos esses temas, né? Só vou tentar, digamos assim, colocar esses temas nessa minha categorização. Então, vejam, primeiro nível, digamos, alterações mais de estética, de retoque ou de atualizações. eu também concordo que ambos os projetos são muito mal redigidos. Ambos. O do CNJ muito pior, mas o projeto Paulo Teixeira também é muito ruim, o que parece que revela o assodamento na discussão. De novo, a gente volta ao porquê e agora de um processo coletivo. Talvez estejam captando aí um certo timing, que é o que mais preocupa, de efetivar-se um retrocesso. O fato é que, então, dentro dessa primeira dimensão, a atualização de alguns aspectos, como atribuição de legitimidade ativa a comunidades indígenas e quilombolas, a recomendação de audiências públicas, a inserção da ANAEL como litis consorte em casos que envolvem essas temáticas. Então, vejam, são questões que me parece que têm uma aplicação mais restrita ou uma incidência mais restrita, de modo que eu passo, então, para analisar algumas hipóteses ou indicar algumas hipóteses de inovação sistêmica, assim, no modelo atual de processo coletivo. Não vai aqui um juízo de valor se essas inovações são positivas ou negativas. Acho que isso a gente pode deixar até para um outro momento. Mas, por exemplo, eu acho que há uma certa inovação em um dos projetos, em ressuscitar aquela ideia do Cadastro Nacional de Processos Coletivos. Acho que ele está sendo mal usado, o próprio Cabral já disse isso, condicionando o interesse processual, mas, enfim, a criação de um cadastro é algo que há muito já se propunha no direito brasileiro. Há uma outra questão também que tocaria com o sistema de processo coletivo brasileiro, que é uma ampliação dos mecanismos de publicidade da existência de processos. Não vou entrar na discussão como, etc., mas aqui vejo uma mudança. Outro tema é a suspensão dos processos individuais quando admitida uma ação coletiva. Nós sabemos que a jurisprudência, sobretudo em alguns casos do STJ, tem entendido dessa maneira. É o modelo dos repetitivos que concorre, digamos assim, com o processo coletivo. O fato é que agora isso é trazido como uma proposta de alteração legislativa que me parece que muda sistematicamente o nosso modelo. também temos mudança em relação aos negócios jurídicos, que já foi dito aqui pelo Cabral, essa necessidade estranhíssima de homologação pelo poder judiciário. Então, isto foge completamente da lógica. E o próprio regime da coisa julgada, que também muda a sistemática do nosso atual modelo de processo coletivo brasileiro. E aqui passo, então, para o terceiro ponto que me parece que é aquilo que mais me preocupa, é por isso que eu queria analisar com mais atenção essas hipóteses, que é o que eu estou chamando aqui de ruptura com o modelo vigente, mas em prejuízo do acesso à justiça. Nós precisamos lembrar que o processo coletivo, isto quase que num contexto mundial, mas isso foi muito forte no modelo brasileiro, o processo coletivo surge como um movimento de acesso à justiça. O processo coletivo brasileiro e aqui, no Brasil, essa experiência está muito ligada ao pensamento de capelete, aos movimentos desta onda renovatória, ao reconhecimento de direitos de uma coletividade e a importância da sociedade civil como portadora desses interesses em juízo. Então, é nesta premissa que me parece que se fundou o processo coletivo brasileiro que eu destaquei alguns aspectos que me parece que são muito preocupantes porque, na minha opinião, eles efetivamente rompem com o modelo que nós temos hoje de processo coletivo. Então, não é uma alteração, digamos, pontual ou uma repaginação de um instituto, eu vejo aqui realmente uma mudança, inclusive, que nega o modelo de acesso à justiça que nós temos, seja no plano constitucional, seja no plano efetivo do número de ações coletivas e dos benefícios que essas ações portam a um país como o Brasil. O primeiro deles, também já foi mencionado pelo Cabral, que está estabelecido no artigo 35 do projeto CNJ, em relação a estabelecer custas e sucumbência para os legitimados do processo coletivo. Essa questão me parece que, para as associações, isso pode ser absolutamente mortal, mas mesmo para instituições que estão muito acostumadas com o processo coletivo, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, este risco pode ser, sim, uma espécie de novo formato para a lei da mordaça. Ou seja, aquelas discussões que nós já tivemos no passado e que foram sempre muito criticadas, me parece que, pela, digamos, pela lente do pagamento de sucumbência, pode ser um grande desestímulo à judicialização de ações civis públicas, de temas absolutamente relevantes para o país. Então, me parece que, no nosso modelo, a gratuidade do acesso à justiça e ao não pagamento de custas é absolutamente fundamental para que a gente tenha este parâmetro. No que diz respeito às associações, eu vejo aqui também uma, que é um movimento crescente, né, a jurisprudência que eu mencionava agora há pouco, já vinha construindo essa, esses óbvices. Em relação às associações, nós temos inúmeras alterações que, na minha opinião, inviabilizam completamente a atuação desses entes. Vejam, ainda projetos CNJ, que são aquelas previsões que, para mim, me parece que são mais graves. Necessidade de lista de autorização assemblear. O processo coletivo superou isso há muito tempo. Essas novas decisões do Supremo Tribunal Federal também. Então, estabelecer esses requisitos é confundir o processo coletivo com o processo por representação. Exigir capacidade financeira do ator coletivo. Ou seja, aqui é um transplante de uma regra que, nas class actions, é muito importante, mas pelas peculiaridades que lá tem. No nosso modelo, me parece que esse requisito só funciona como um ópice à legitimidade das associações. Definição do número de pessoas atingidas. Ou seja, em alguns casos é absolutamente ou difícil ou impossível identificar isso. E condicionar, é claro que isso pode ser importante para a definição da causa de pedido, isso pode ser importante para a definição dos limites do pedido, mas condicionar a admissibilidade das ações com a identificação do número de pessoas atingidas, artigo 5º do projeto, me parece que isso é perigosíssimo. A Suzana já mencionou agora há pouco na fala dela, o impedir a tutela provisória antes do exame da... Na verdade, a Suzana mencionou uma outra coisa, que é a suspensão da segurança, que já foi mencionada, então não vou tocar nesse assunto. ainda projeto do CNJ, artigo 26, parágrafo 4º, que diz que a propositura de ação coletiva não interrompe a prescrição para as ações individuais. Aqui também, desconstruindo toda a... todo o labor que a jurisprudência brasileira e do mundo, na verdade, esse é um dispositivo, tem um texto agora que começou a circular ontem, do professor Antônio Gide, onde ele diz exatamente sobre esse tema, em nenhum lugar do mundo uma ação coletiva não interrompe a prescrição das ações individuais. E vejam o problema sistêmico de um dispositivo como este. Porque a não suspensão pode estimular os indivíduos a propor as suas ações individuais. Essa propositura, se aprovados os projetos em linhas gerais como estão, essas proposituras vão inclusive ser, se admitida a uma ação coletiva, as ações individuais vão ser suspensas. Então, que sentido tem não admitir que a ação coletiva interrompe a prescrição das ações individuais num contexto, voltando aqui para o professor Kazul Atanabe, da molecularização desses conflitos, que acabaria sendo desprestigiada em função dos riscos que esta prescrição causaria. Então, assim, me parece que esse conjunto, depois eu vou tentar marcar um pouco mais isso, me parece que esse conjunto de regras que eu aqui destaquei são as mais graves do ponto de vista de desconstrução do nosso modelo. Acho que há várias outras que são muito ruins, mas me parece que a falta de qualidade das outras estão muito mais... Ah, tem uma ainda que eu me esqueci, que é a fixação da competência na capital dos estados. Ou seja, isto rompe completamente com a lógica que foi estabelecida no nosso processo coletivo há 35 anos de aproximar o órgão julgador, seja com o local do dano, seja com a comunidade atingida. Assim, é a concepção mais evidente de acesso à justiça na sua dimensão física, praticamente. Deslocar isto para a capital dos estados me parece que desconstrói o modelo de processo coletivo que nós temos hoje. Então, haveria outras coisas para falar, mas em função do tempo, eu destaco estas. eu teria também pensado num outro grupo aqui de questões que seriam ausências que não foram reguladas por esses dois projetos que estão, na verdade, revogando a lei da ação civil pública e o acordo de defesa do consumidor. Acho que isso tem que se olhar também com muito cuidado, porque fica um vácuo, uma lacuna legislativa tremenda em vários temas, como, por exemplo, a execução do Fluid Recovery do artigo 100, que não está prevista, de maneira expressa. Pois bem, para finalizar esta minha breve intervenção e cumprir o tempo. Retomando o que eu disse, me parece que nós não temos hoje nenhuma condição de discutir um projeto que reforme o processo coletivo brasileiro. E me parece, é isto que eu queria trazer aqui também como uma reflexão final para vocês, me parece muito estranho o movimento que foi criado dentro do CNJ em torno desta propositura. E aí, a minha observação nesse momento é o seguinte, o próprio CNJ, muito recentemente, no final do ano de 2017, realizou uma pesquisa empírica, talvez, até onde eu sei, a pesquisa empírica mais profunda de processos coletivos no Brasil. está no site do CNJ, o número de processos analisados foi de 52 mil ações coletivas, 52 mil ações coletivas, todas elas envolvendo os mais diversos temas, e esta pesquisa mostra, vou ler aqui entre aspas, que o sistema de tutela coletiva nasceu e permaneceu sob a égide dos atores estatais, mais do que da própria sociedade civil a quem supostamente veio abrir caminho. Em segundo lugar, demonstramos a baixa utilização por parte de setores da sociedade civil das ações coletivas como estratégia e instrumento de defesa de seus interesses. identificamos relativa ausência de setores da sociedade civil organizada como partes das decisões mapeadas no banco de dados. Ou seja, no fundo, no fundo, esta pesquisa revelou algo que a nossa sensação de quem de alguma forma estuda ou atua no processo coletivo já conhecia. Nós temos um déficit de participação da sociedade civil. Isto pode, na verdade, até desconstruir esse argumento que, na minha opinião, é absolutamente falacioso, de que nós temos um excesso de judicialização em termos de processo coletivo no Brasil. E aí, me parece que o que eu queria destacar é a exposição de motivos do projeto do CNJ. Vejam, o próprio CNJ, para justificar essas propostas que aqui nós indicamos, diz claramente o seguinte, o objetivo da proposta, dois pontos, respeitar a unidade do direito com a segurança jurídica sob o aspecto da coerência e da harmonia das decisões judiciais. A disciplina das ações coletivas deve ser simples e eficiente. Destaco, em nenhum momento da exposição de motivos existe a palavra ou a preocupação acesso à justiça. Qual é a preocupação desse projeto de lei? Eficiência, isonomia e segurança jurídica. Onde que nós encontramos em geral essas expressões quando se estuda, por exemplo, os repetitivos? Exatamente naquelas discussões de fixação de precedentes, de redução do número de demandas, porque nós temos uma explosão de demandas no Brasil, esse é o argumento que se usa. Então, vejam, me parece, por isso que eu fiz questão de ler esses trechos aqui. Ah, e depois vem, né, por isso o que se cuidou de disciplinar adequadamente foi a legitimidade das associações. Percebam a incoerência do próprio CNJ, a pesquisa empírica diz que há uma pouca atuação das associações e depois vem dizendo que há necessidade de cuidar desse uso indiscriminado de ações pelas associações. Enfim, e finalizo aqui, me parece que este modelo de processo coletivo que nós estamos discutindo nos dois projetos de lei, o do CNJ é pior do que o do deputado Paulo Teixeira, mas os dois modelos se desvirtuam completamente do nosso original modelo de acesso à justiça por meio do processo coletivo. Então, é por isso que eu quis destacar alguns elementos que me parecem que são os mais graves para que a gente tente, se possível, atacá-los com mais urgência do que outros. Eu, mais uma vez, agradeço o convite, a oportunidade de estar nesse grupo e devolvo a palavra à Suzana. Muito obrigada, Camilo. Você sabe que algumas, algumas, você falou de pesquisa empírica, né? Mas duas pesquisas empíricas vieram à minha mente, dois projetos que trouxeram, dois trabalhos de pesquisa que fizeram pesquisa empírica vieram à minha mente enquanto você falava. No começo da sua fala ela me veio, acho que até a Daniela deve falar desse trabalho, mas é um trabalho de uma orientanda de dissertação de mestrado da Luciana Gros Cunha lá na GV, que foi minha orientanda até de lado, não sei se está aqui conosco, que é a Andréa Miranda, não havia, não está aqui não, cujo título é Quem tem medo do processo coletivo? E ela fez um levantamento do processo legislativo das atas, né, de discussão e audiências do processo legislativo do CPC e na verdade ela estava buscando muito de qual foi a narrativa vencedora no nosso sistema de casos repetitivos e ela chegou a um dado de que a palavra processo coletivo, a discussão de processo coletivo, ela era uma discussão que era totalmente embargada naquele cenário, naquele momento, se você falar, falar de processo coletivo não era algo que era rejeitado e rechaçado no processo legislativo do CPC. E aí a pergunta vem por que agora, né, porque de repente discutir processo coletivo deixou de ser algo que era rejeitado e passou a ser a bola da vez, né, a serviço do que que o cenário político mudou. E um outro trabalho que me veio à mente foi o trabalho de teste de Laura, de um orientando meu da faculdade de Direito, o Gabriel Pedroso, que é sobre controle de representatividade das associações em processo coletivo. E ele tinha uma hipótese de pesquisa, que era a hipótese de pesquisa de que havia um controle de representatividade adequado excessivo por parte do Judiciário de São Paulo. E aí ele foi testar isso na prática, ele leu por cerca de um, acho que era um ano, não me lembro exatamente qual que era o marco temporal da pesquisa empírica dele. Decisões das varas da fazenda pública da capital. E ele não localizou praticamente nenhuma decisão de mérito que rejeitasse, ele não conseguiu confirmar a hipótese dele de pesquisa, porque ele não localizou decisões que fossem contrárias à legitimidade das associações por uma discussão mais aprofundada sobre representatividade adequada. Na verdade, a conclusão dele no trabalho era que as decisões sobre representatividade adequada e legitimidade das associações nas varas da fazenda pública da capital naquele ano eram muito massificadas. Decisões eram mais ou menos iguais, ele achou muito pouca, uma aferição realmente mais aprofundada desse tema. O que afasta essa fala de que há esse volume imenso de demandas predatórias, que é um pouco da justificativa que a gente viu sendo dada por esse projeto do CNJ. Essa justificativa das ações predatórias, que vem também muito forte, essa fala nos processos individuais, em todo esse sistema de revisão de custas, de filtros obrigatórios para as demandas individuais, é um discurso que ganha muita força no Brasil, mas ele não tem embasamento empírico. O embasamento empírico, na verdade, ele é o contrário. É óbvio que a gente vai ter associações predatórias que atuam como uma fé porque desvios acontecem, mas isso não tem sido medido empiricamente como sendo a regra, pelo contrário. Então, eu acho que a gente corre o risco mais uma vez de partir muito da fala da experiência pessoal que houve de repente em um escritório, em um caso, em uma demanda e que é um ponto fora da curva para pautar as nossas políticas públicas por exceções e não pela regra. Então, dito isso, eu queria passar a palavra então para a professora Daniela Gabay, minha querida amiga, agradecer porque a professora Daniela Gabay foi uma das responsáveis por esse evento de hoje, justamente depois de um evento de lançamento do livro da Andréia, a gente começou a pensar e vamos nos reunir para pensar sobre o projeto de lei. também parceira de muitas jornadas, de muitos projetos, a professora Daniela Gabay é formada pela Universidade Federal do Pará, fez mestrado e doutorado com o professor Salles na Faculdade de Direito da USP, fez fellowship, é fellow em Yale, na Yale University, foi visitive fellow na London School of Economics and Political Science, atualmente ela é professora da Fundação Getúlio Vargas, do programa de mestrado e é advogada especializada em mediação. Professora Daniela Gabay, Dani, querida, a palavra é tua. Obrigada, seu prazer estar aqui com vocês, queria agradecer aos professores anfitriões e amigos aqui desse grupo, a segunda vez que eu estou aqui no grupo de acesso repetitivos, é sempre um prazer encontrar tantos amigos também, é um prazer também estar ao lado de grandes feras do processo coletivo, entre o professor Camilo, Antônio Cabral e o professor Kazoo Tanabe, sem dúvida uma grande referência para nós. Esse tema é um tema que é muito caro, um processo coletivo, considerando, como já foi apontado, o potencial redistributivo do acesso à justiça e aí o papel dos professores Kazoo e Ada foi bastante destacado aqui, o papel do microsistema processual coletivo brasileiro, inclusive em relação a outros países nessa perspectiva mais comparada. De forma que, mesmo que esses projetos de lei, o 441, e o 4778 não sejam aprovados, é uma preocupação grande a pauta que trazem, né, então discutir os rumos do processo coletivo é uma preocupação muito presente, muito importante para nós. E, de fato, o primeiro ponto que eu começo, e até difícil falar depois do Cabral e do Camilo, que já anteciparam vários pontos relevantes, é, precisamos dessa mudança, né, o que dizem os dados empíricos sobre a atual legislação? Como a atual legislação vem sendo aplicada? Não é uma legislação nova, e como esse microsistema funciona? O que dizem os dados empíricos? Até porque nós tivemos um histórico de iniciativas de alteração legislativa, né, inclusive, desde lá de trás, o Código Brasileiro de Processo Coletivo, depois, no CPC de 2015, o veto em relação ao artigo da conversão da ação individual e coletiva, que até me surpreendeu, porque o teor desse artigo, muito próximo dele, está no projeto de lei 4441 no artigo 49, com algumas pequenas mudanças, e me fez lembrar, de fato, do trabalho da Andréa Miranda, excelente, sobre esse mapeamento dos debates legislativos em relação a esse artigo de conversão, comparando aos repetitivos, né, no livro, bastante provocativo de quem tem medo do processo coletivo, mas essa importância de olhar para o dado empírico, e aí, especialmente considerando, como o Camilo destacou, que há uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Direito Público e da Universidade de São Paulo para o CNJ, chamada Ações Coletivas no Brasil, Temas, Atores e Desafios da Tutela Coletiva, uma pesquisa que foi produzida por uma série que se chama Justiça Pesquisa do CNJ, é claro que há muitos trabalhos acadêmicos, acho que aqui no grupo de acessos repetitivos a gente sabe que tem dissertações, até teses de laura, doutorado, com pesquisas empíricas consistentes sobre o tema de processo coletivo, mas essa pesquisa do CNJ era muito marcante porque ela tinha por objetivo entender o que dizem as ações coletivas no Brasil, quais são os temas, quais são os problemas, compreender a percepção dos atores do sistema de justiça em relação à tutela coletiva no país, e aí se construiu como o Camilo apontou um banco de dados amostral muito amplo e também se fez um survey com juízes e entrevistas de casos emblemáticos em relação ao processo coletivo. Então, eu parto um pouco dessa premissa porque a pesquisa tem umas achadas interessantes, até alguns óbvios, por exemplo, o predomínio da atuação de atores institucionais, entre eles, Ministério Público e Defensoria em relação às ações coletivas, comparativamente às associações, mas tem um achado que eu acho interessante, que é uma identificação dos principais problemas e algumas principais sugestões. E, quando eu li os projetos, eu li um pouco com esse olhar também, o que eles endereçam em relação à pesquisa recente que identificou uma série de problemas e algumas sugestões também. Dentro dos principais problemas, a gente vai ter alguns bem conhecidos como amorosidade, a complexidade do processo coletivo, dificuldades na execução, o que também foi apontado aqui, a pouca utilização do processo coletivo, então, esse mito de que há um excesso de utilização, mas, na verdade, aqui, o terceiro item de problemas foi essa pouca utilização, custo da perícia, multiplicidade de processos, a questão da publicidade, de forma que o uso político, por exemplo, é um dos últimos itens em relação ao survey que foi feito no que diz respeito aos problemas da ação coletiva. E sugestões, estão aqui sugestões variadas para endereçar esses problemas também, dentre eles, várias especializadas, incentivo ao uso, justamente por se perceber esse baixo uso da ação coletiva, fundo para perícias, execuções administrativas, reuniões de processos, enfim, algumas soluções que estão disponíveis nesse relatório. Então, eu selecionei, e é claro que depois aqui do Cabral e do Camilo também eu vou reduzir um pouco mais esses pontos, mas alguns pontos que eu considero que podem ser considerados avanços, no sentido de replicar boas práticas, não por serem novidades, mas por trazer um pouco essas boas práticas, mas aí eu vou focar principalmente nos pontos de preocupação em relação aos projetos de lei. E aí eu quero agradecer a Lia Batista Sintra, que fez uma tabela comparativa super interessante dos projetos, me ajudou bastante também aí nessa análise, eu não vou separar, eu vou falar um pouco do que eles trazem em comum e do que for diferente eu vou destacar ao longo da minha fala. Bem, um avanço importante é não ter, obviamente, o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública nesses projetos, eficácia da sentença coisa julgada erga homens em todo o território, a gente sabe que esse tema de repercussão geral é uma preocupação muito grande, estamos aguardando esses julgamentos no STF, traz o projeto de lei, um dos projetos de lei à questão das áreas especializadas, como um foro ali competente, esse problema da competência é realmente um problema relevante em relação à questão da capital, acho que o projeto de lei 4441 não replica isso, coloca que como competente o foro do lugar do dano, no caso de dano de âmbito local, e aí vai escalonando se o âmbito do dano é estadual ou nacional. Um outro ponto que eu acho que é uma boa prática e que, de certa forma, é trazido, com questões redacionais e coisas que poderiam melhorar, é a questão da execução na forma de judicializada, total ou parcial. Então, perspectiva de construção de fundo, de entidade de infraestrutura específica, e aí é uma boa prática que a gente já vem observando em alguns casos, inclusive com comitês de monitoramento da sentença coletiva, os gestores da sentença, enfim, inclusive quando o objeto é a política pública, se viu isso aqui em São Paulo, por exemplo, em relação à vaga em creche, a Suzana, tem um artigo interessante sobre, enfim, esse cenário. A execução, a efetivação preferencial pela forma mandamental, benefício ao grupo lesado, então, outra perspectiva que é uma boa prática que a gente tem observado no caso dos individuais homogêneos, é a sentença coletiva ser preferencialmente líquida, ainda que o pedido tenha sido genérico, é um grande gargalo em relação aos individuais homogêneos, e a gente sabe que quanto mais homogêneos são os interesses, maior a chance da sentença já determinar quem são os lesados, ou os parâmetros para quantificar o dano, então, indo além dessa sentença genérica, principalmente quando há essa uniformidade, enfim, a possibilidade de ter uma fórmula até matemática, o cadastro, que foi comentado também, eu concordo que é isso, um lado avança, do outro lado preocupa, o artigo 15 do PL e do CNJ preocupa em relação à questão do interesse processual, mas de certa forma há essa preocupação com o cadastro, com a publicidade, com a prioridade no julgamento, a questão da prescrição, que é uma questão muito sensível, mas que no PL 4441 está ali bem endereçada, tanto no sentido da interrupção da prescrição, como também de que o prazo prescricional da pretensão dos direitos individuais homogêneos será o mesmo que o das respectivas pretensões individuais. Então, algumas questões que já são boas práticas, de certa forma, são trazidas também para esse projeto de lei, e aí eu selecionei aqui algumas, mas é claro que acho que o foco aqui do debate é a gente pensar em contribuições no sentido das preocupações, e aí eu vou destacar três grandes preocupações em relação a esses projetos. Talvez a maior preocupação que eu tive ao ler esses projetos seja o desincentivo à atuação das associações. E aí aqui também foi apontado o excesso de requisitos em relação ao controle de representatividade adequada, muito diferente dos requisitos atuais, de pré-constituição e pertinência temática, e aqui eu não estou defendendo que não haja um controle, não haja requisitos, mas eu estou questionando a qualidade desses requisitos e também o impacto desses requisitos no que diz respeito ao acesso à justiça das associações, que já é bastante diminuto quando a gente vê na pesquisa empírica, inclusive, que a gente mencionou logo no início em relação a outros legitimados. Não houve ampliação da legitimidade ativa, salvo no PL4441, em relação às comunidades indígenas ou quilombolas, mas em relação aos requisitos da representatividade adequada, desse controle, acho que também o Camilo comentou em relação ao número de associados, capacidade financeira da associação, o quadro de especialistas no tema do objeto protegido pela ação, um laudo indicativo do número de pessoas atingidas pelo dano, isso tudo no PL do CNJ, e no PL do deputado Paulo Teixeira, o 4441, também se replica muitos desses, número de associados, capacidade financeira, histórico de defesa e atuação das associações. Então, primeiro, me parece uma legislação muito defensiva, parte de uma premissa do abuso, de uma premissa do oportunismo, e aí, com base em quê? Onde está o dado ali que, de fato, isso acontece, a justificar uma alteração da legislação. Há outras formas de controlar a atuação de associações que sejam idôneas ou litiguem de má fé, já previstas em lei, inclusive, então, essas atuações abusivas justificam a mudança de uma regra e de uma legislação que me parece bastante defensiva. Bem, os dados empíricos que eu conheço a partir do que a gente vê mais recente em relação ao processo coletivo não demonstram isso. Demonstram, ao contrário, que a mobilização da sociedade civil por meio das associações é bastante baixa e que qualquer tipo de desincentivo vai afetar ainda mais esse cenário. inviabilizar muitas vezes a atuação da associação. A questão da dispensa de autorização assemblear, que não há mais, isso também foi destacado. O número de associados, quer dizer, é relevante quando o benefício vai para todos os lesados que se encontram naquela situação? Isso mede a qualidade da atuação da associação? Enfim, como eu falei, me parecem critérios qualitativamente bastante problemáticos. Tem a questão também da tutela provisória, que não será dada antes do reconhecimento judicial dessa representatividade adequada. A gente sabe que a tutela provisória é muito relevante quando se tem por objeto interesses coletivos, então isso também cria um embaraço para a atuação das associações bastante impactante. E aí eu comparo com o outro projeto de lei que foi arquivado, o professor Cazu pode talvez comentar melhor, dado que participou também, para a alteração do Código de Defesa do Consumidor, nessa parte processual, inclusive, e que por outro lado previa a existência de um prêmio, de uma compensação financeira para a associação nas hipóteses em que a ação coletiva fosse julgada procedente, havendo relevante interesse público. Então a gente vê que as lógicas são muito diferentes. E são lógicas que de fato impactam na redação desse artigo, impactam em relação à nossa forma de olhar também o acesso à justiça, e o papel relevante da sociedade civil por meio das associações. O outro ponto, eu tenho três pontos aqui para não passar também muito do meu tempo, então um deles é essa questão da associação, o outro é a questão das custas e sucumbência, que também foi aqui bastante comentada, essa é a existência da gratuidade, em ambos os projetos, então, o artigo 18 atual da Lei da Assunção do Instituto Público, de que não haverá adiantamento de custas, honorários periciais, nem condenação da associação, salvo comprovada uma fé e honorários de advogado, custas e despesas, sai, e aqui se aplica as regras de sucumbência e custas do Código de Processo Civil, inclusive, em relação ao Ministério Público e Defensoria Pública. No caso de ação tida como manifestamente infundada, um conceito ali bastante aberto, que a gente não sabe muito que vai se encaixar nessa frente. Me parece aqui um grande desincentivo também, principalmente a atuação das associações, mas também dos demais legitimados. Me parece também replicar e trazer modelos estrangeiros que não necessariamente se encaixam, né, no, no, na nossa realidade brasileira, então aqui eu percebo, por exemplo, uma perspectiva muito forte que vai haver de financiamento do litígio para as associações, tendo exigência dessa capacidade financeira, né, e esse risco alto ali de sucumbência. não haverá financiamento para todas, com certeza, principalmente quando a gente olha ali os grupos mais vulneráveis, então isso me parece bastante, bastante problemático e com um impacto também muito relevante. E o terceiro, por fim, é a questão do regime da coisa julgada, que ambos os projetos também tratam, né, não existe mais a coisa julgada secundo o evento litis, então a decisão de mérito faz coisa julgada independentemente do resultado, de procedência ou em procedência, vinculando o grupo titular do direito em todo o território, e aí muito se comparou a lógica do IRDR, né, do incidente de resolução de demandas repetitivas, que justamente a sentença seria pró e contra, mas os institutos têm objetivos muito diferentes, né, a ação coletiva e o IRDR. inclusive preocupações em relação à gestão dos processos ou em relação à promoção de mais acesso à justiça e acesso à justiça dos que não chegam, né, que é bem a realidade da ação coletiva. Então, essa supressão da coisa julgada secundo o evento litis parece ter cedido mais a essa lógica de gestão de demandas e de processos com base nessa preocupação da convivência entre as ações individuais e coletivas, isso está bastante presente também nas justificativas dos projetos, e há o que também já se destacou aqui que é a previsão dessa suspensão automática ou até da desistência na Projeto de Lei do Grupo de Trabalho do CNJ prevê a necessidade de desistência dessa ação individual para se beneficiar da coisa julgada coletiva nos individuais homogêneos e o 4441 prevê a suspensão automática dessas ações. Então, me parecem pontos de preocupação relevantes, é claro que aqui eu não vou repetir o que já foi falado antes que também me somo e concordo, acho que deve existir uma abertura para esse debate, deve haver um olhar para os dados empíricos que já existem em relação à aplicação do nosso microsistema processual coletivo antes de simplesmente se sugerir alterações normativas e um contexto político bastante complicado em que a gente se insere. Mas fico aqui curiosa para os debates e encerro para não passar meu tempo. Obrigada. Então, Suzana, faço a apresentação do senhor Cazu? Então, a Suzana me pediu aqui fazer a apresentação do senhor Cazu, porque não sei se o senhor Cazu está presente, está sem imagem. não sei se teve algum problema de... Ah, está aí, o senhor Cazu. Muito bem. Então, o senhor Cazu me pediu para fazer a sua apresentação, que é a coisa mais fácil do mundo. O senhor Cazu verdadeiramente dispensa apresentações. É muito conhecido, todos nós. Mas eu não poderia destacar alguns pontos importantes da trajetória do senhor Cazu. Uma trajetória que eu diria é o seguinte, uma trajetória voltada à ampliação do acesso à justiça, sempre, sempre, com muita coerência, sempre com muita dedicação. Talvez, lá, um dos primeiros pontos onde o senhor Cazu aparece como uma grande força aqui, é na aprovação, na elaboração e aprovação daquele velho projeto ainda antecedente a 9.099, que é a lei dos juizados informais de pequenas causas, que acabou inspirando depois e se transformando na lei dos juizados especiais. E aí, o senhor Cazu, eu lembro que na época eu ainda estava, ainda era aluno do graduação, e isso foi, se não me engano, pela avó, o senhor Cazu, por volta de 1984. Até a gente levou, o meu grupo levou para o senhor Cazu, para fazer uma exposição que foi, assim, surpreendente, uma exposição de processo, de repente, deixou aquela sala de estudantes, que todos nós estamos saudosos para rever com a faculdade fechada, ainda mais que voltará reformada, para quem não sabe. Mas aquela sala ficou lotadíssima, não é, o senhor Cazu? E, por causa da importância dessa questão, que já se sentia do acesso à justiça. O senhor Cazu tinha uma posição que me chamava muita atenção, que ele disse o seguinte, olha, o nosso sistema judicial, ele não está preparado para as grandes e para as pequenas causas. Para as pequenas causas, não tem acesso, que o custo é muito complicado, e aí a lei... E não está preparado para as grandes causas, porque na época ainda nem pensava em ter arbitragem como tem hoje, e nós não tínhamos um juiz especializado, não tínhamos condições de responder a essas grandes causas. Então, eu acho que essa tona do senhor Cazu, o senhor Cazu, que em termos de processo civil, eu acho que hoje ainda não se vislumbra a contribuição teórica que o senhor Cazu deu àquela obra fantástica dele, que é a cognição no processo civil. porque essa ideia de, através da cognição, eu poder regular procedimentalmente como que se faz a cognição, é que abriu fronteiras imensas para nós. Muita gente não vê isso, mas é através disso que surgiu a ideia da antecipação de tutela introduzida no nosso código. Essa regulação que é possível fazer de uma cognição para se obter uma decisão, por exemplo, em procedimento sumário, ou com uma limitação de cognição a alguns tópicos. Por fim, eu gostaria de lembrar que o senhor Cazu também, mais recentemente, nos premiou, participou ativamente da Resolução 125. E foi a resolução que verdadeiramente gerou um ponto de virada, um turning point na nossa questão da solução consensual, porque teve a capacidade de tirar aquela ideia que estava presente no Código 73, que o juiz era o conciliador, que o juiz fazia conciliação. E, evidentemente, que o julgador não é um bom sujeito para também propor para as partes conciliarem. Então, me parece que a resolução 125 CNJs, depois, em grande parte, incorporada no atual COS, trouxe uma abertura de perspectiva imensa para o nosso sistema jurisdicional. Desculpem. Depois, de um dia inteiro de trabalho, a gente vai perdendo um pouco. e, por fim, dizer que o professor Casu, entre outras, cunhou alguns termos que marcaram e marcam a nossa cultura jurídica profundamente. Um deles, que já está ficando esquecido, o professor Casu, a gente precisa retomá-lo, que é a tal da litigiosidade contida. que hoje em dia só se fala em litigiosidade excessiva. Só se olha para o processo à justiça com a tesoura na mão, pensando onde é que se pode cortar. E não sei se num país como o nosso, todos os litigantes, todos os direitos estão suficientemente garantidos. Só que a gente precisasse voltar a falar aqui da nossa litigiosidade contida. E também a ideia emblemática aqui de que nós vamos combater a cultura da sentença. Eu acho que essa também traz um impacto sem limites para a nossa cultura jurídica, algo que nós ainda estamos, eu, professor Casu, ainda estamos aprendendo contigo e aprendendo como responder a essa sua questão importantíssima. Então, esse é o professor Casu. Não preciso nem falar dos processos coletivos, professor Casu, e essa ideia de reformulação nasceu lá atrás num curso que eu era assistente dele da professora Ada, no curso de processos coletivos, onde uma bela hora lá a gente começou a trabalhar um tal de projeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos. E aí a coisa, depois de alguns anos trabalhando isso, quando a coisa já estava mais madura, a coisa acabou estourando, vamos dizer assim, acabou ganhando e virando até projeto de lei, que acabou sendo arquivado, é bom que se diga, acabou sendo aquele arquivado para que não saísse de lá coisas piores do que tinha entrado, que eram daquelas melhores das intenções. Então, essas minhas breves palavras, professor Casu Batanália, que tenha a palavra, professor Casu. Eu quero inicialmente agradecer esta oportunidade de estar participando desse grupo privilegiado que eu não conhecia. Eu gostaria de estar participando há mais tempo. Está convidado, senhor presidente. Mas eu quero agradecer todas as amáveis palavras. A gente vai ficando velho e a gente vai acreditando nessas coisas que vocês dizem. Mas quando é elogiado excessivamente, a gente tem a certeza de que já está chegando o finzinho, a velhice. Mas eu agradeço todas essas palavras amáveis do Salles, que eu conheço desde criança, quando ele tinha 10, 12 anos. Lá nós morávamos, nós éramos muito amigos do pai dele, que era desembargador. em japonês, a gente usa a palavra senpai, senpai é o mais antigo, o pai dele pertencia a um grupo que era um grupo intermediário entre desembargadores e a gente que estava ainda na fase de substituição na capital. nós éramos juízes de quarta intância, mas ainda não titulares de uma vara, portanto, nós éramos caloros em relação à geração do pai do Carlos Alberto. E o Carlos Alberto era tiquinho, ainda 10, 12 anos, moleque, tal. Depois eu fui conhecê-lo na faculdade e me liguei, ele foi me orientando e agora eu sou orientando nele. Mas eu agradeço todas as amáveis palavras citas do professor Cabral, que eu tenho a oportunidade de estar tendo contato agora, mais de perto. O professor Camilo, que já é parceiro de luta, a professora Daniela, de uma luta recente ainda, nós saímos de uma, acho que pode divulgar, depois se fala o que nós fizemos. E a professora Suzana, que também faz já há muito tempo parte do grupo que nós chamamos de vítimas da professora Ada Colivirina 29. O presidente dessa associação era o ministro Hermann Benjamin. Mas depois ele foi para o STJ, eu acho que nós todos passamos a ser vítimas da, o presidente dessa associação das vítimas da Ada, mas com muito prazer. Olha, o que, o que, tudo isso que nós temos hoje, inclusive ações coletivas que nós estamos discutindo agora, é resultado do do espírito guerreiro da Ada, da capacidade de inovação que ela sempre teve, e por incrível que pareça, quer dizer, ela era muito brava, a gente tinha, muita gente tinha medo, medo dela, tudo isso, mas era uma pessoa aberta a ideias novas, quantas ideias que ela tinha não se alterou com o debate com os alunos, então ela tinha essa capacidade de, de introdução, né, de comunicação e de, de troca de ideias com, com a juventude que ela, ela dirigia. Mas eu, eu acho, eu, eu, eu fico imensamente grato por poder estar, participando desse evento hoje. Eu me ausentei um pouquinho porque, por coincidência, o deputado Paulo Teixeira me ligou agora. Ele justificou a apresentação da proposta, eu já tinha ouvido isso do Lucon, ele disse que esse projeto foi apresentado porque ouviu dizer que o CNJ estava preparando um projeto que seria retrocesso, e ele para fazer fogo de encontro, ele apresentou esse projeto por antecipação. Aí eu perguntei a ele se é, era obra do Didier. Ele confirmou a obra do Didier. E o, o professor Didier, ele mandou recentemente, eu acho que não, nós não passamos ainda, circulamos para a comissão lá do Instituto, eu acho que o Camilo não recebeu esse, o, 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 o paper que o Didier mandou apontando os pontos positivos do projeto que ele apresentou. É claro que ele vai só apresentar os pontos positivos, mas, ele diz o seguinte, o deputado Paulo Teixeira diz, olha aí, eu quero ajuda de vocês, depois do estudo que vocês fizerem, eu gostaria de ouvi-los para aperfeiçoar o projeto. Bom, esse, esse é o recado que ele me deu agora, nesse instante, por isso eu me ausentei um pouquinho, quando a Daniela estava falando, eu perdi uma parte, mas eu sei que está, está sendo gravado, depois eu ouço o que, o que ela, o que ela disse. Muito bem, os pontos negativos e positivos de ambos os projetos já foram muito bem ressaltados pelo professor Cabral, professor Camilo e pela professora Daniela. E eu não vou repetir, eu gostaria de explicar algumas coisas. O professor Cabral mencionou o problema das definições, dos conceitos. Essa, quando a professora nós estávamos tentando redigir o anteprojeto dessa parte, a parte processual do Código de Defesa do Consumidor, ficamos em grande dúvida se devíamos conceituar ou não. Mas a experiência norte-americana mostrava que a tutela coletiva é muito complexa, e eles tiveram antes uma lei que trazia algumas conceituações e eram tão complexas que depois o próprio sistema americano mudou para facilitar um pouquinho o entendimento. Mas nós percebemos que se não houvesse a concentração, a diferenciação entre vários tipos de interesses coletivos no autocenso, diferenciando o difuso do estrito senso, coletivo estrito senso, e os interesses individuais homogêneos, a aplicação seria muito problemática. Daí a decisão de inserir os conceitos. No projeto Paulo Teixeira, aliás, em ambos os projetos, esses conceitos são praticamente repetidos com mudança de alguns vocábulos, etc. Mas se eventualmente o projeto tiver que, nós tivermos que estudar uma lei que uma lei nova de ação coletiva e sobre a necessidade ou não, eu gostaria de discutir com vocês, esse é o conceito que foi adotado, eu acho que tem que ser revisto porque em relação principalmente aos interesses difusos e coletivos de tutocenso, principalmente interesses difusos, prevaleceu uma concepção muito antropocêntrica, quer dizer, tudo em função do ser humano, do homem, quando a gente sabe que a ação coletiva é utilizada inclusive para defesa de seres vivos não humanos, por exemplo, preservação de uma expressa em extinção, objeto também de ação coletiva, objeto, a ação coletiva pode ser a preservação de uma paisagem, por exemplo, a destruição do corcovado, por exemplo, do Rio de Janeiro, poderia ser objeto de uma ação coletiva. Então, esse conceito antropocêntrico está um pouco defasado, então, se tiver que reformular a lei e tiver que manter os conceitos, os conceitos eu acho que são importantes pela sua finalidade prática, de utilização prática de um diploma de lei que regula um regime, um sistema de ações mais complexas, porque apesar dessa conceituação existente, nós sabemos que há muitas confusões na doutrina, principalmente na jurisprudência. Então, essa é a primeira explicação que eu queria dar em relação à existência de conceitos no atual sistema e há ou não necessidade de reformular esses conceitos? Como disse o professor Cabral, é melhor partir para distinguir mais os conflitos de interesse entre as partes? Bom, isso é um tema a ser debatido entre nós. Um outro ponto que eu gostaria de discutir é o seguinte, há necessidade ou não de uma reformulação do sistema atual? se há necessidade, então nós temos que pensar de uma forma diferente de desenvolver. para a gente apresentar um substitutivo e conseguir aprovar um sistema melhor. Não, porque eu tenho a impressão de que em razão da pressão do CNJ, inclusive com participação de um ministro do Tribunal de Contas dessa comissão, e em razão da existência de muitas pressões de grupos econômicos, como já foi ressaltado, há grande risco de o projeto do CNJ passar. então nós temos que pensar numa estratégia para não a estratégia não seria de desaprovar ambos os projetos, mas também talvez aperfeiçoar e pegando pelo menos o melhor deles para a gente aperfeiçoar. Essa estratégia que eu gostaria de discutir com os colegas, porque o sistema atual em razão da evolução histórica que teve a partir da lei inicial de 85 e a lei da ação civil pública, posteriormente o sistema foi completado pelo Código de Defesa Consumidor nós estamos trabalhando com um microsistema composto por duas leis e a coexistência de duas leis tem criado uma série de confusões. Por exemplo, o sistema esse microsistema seria um microsistema de processos coletivos, mas há muita gente que insiste em chamar uma coisa de ação civil pública que era regulada pela lei de 85 e a ação regulada pelo Código de Defesa Consumidor de ação coletiva. Eu acho que ação coletiva do CURC, não há ação civil pública é um nome que surgiu porque o Ministério Público tinha na sua lei orgânica essa denominação e por causa da atuação do Ministério Público é que foi adotada essa ação ou nome de ação civil pública quando o correto seria a ação coletiva, o processo coletivo do CURC. Bom, mas de qualquer forma, a coexistência de dois diplomas que formam o microsistema é um motivo de uma certa dificuldade na aplicação e até mesmo muitos profissionais às vezes não entendem só ficam vendo a lei de 85 não vem a lei o código de vez consumidor cria uma certa dificuldade. Um outro ponto é que realmente há um certo déficit de desempenho das ações coletivas não para tutela de interesses difusos e interesses coletivos estrito senso. Eu acho que bem ou mal estão andando razoavelmente a demora por exemplo da tutela de interesses difusos por exemplo decorre muito mais da dificuldade por exemplo de custeio de uma perícia por exemplo a primeira ação civil pública proposta logo após aprovação da lei foi para preservar o o dano ambiental que existia que é provocado pelas indústrias localizadas na Baixada do Santista que estava provocando na encosta da Serra do Mar essa ação eu acho que até hoje não chegou ao fim a lei de 85 e até hoje não foi realizada a crise mas dizem que em razão da existência dessa ação civil pública as indústrias localizadas na Baixada começaram a se comportar melhor e a coisa melhorou razoavelmente e houve alguns acordos também mas de qualquer forma eu acho que essa ação ação coletiva para tutela interesses difusos e coletivo estrito senso está correndo razoavelmente a demora se deve muito mais a rejeição que os juízes existem talvez pela preguiça em estudar a ação coletiva eles não conhecem a ação coletiva ou tem medo de cuidar da ação coletiva e por isso eles vão deixando o princípio da prioridade que está em ambos os textos de lei talvez possa ajudar o grande problema está na ação coletiva para tutela dos interesses individuais homogêneos e para enfrentar os problemas existentes juntamente com a professora Ada nós integramos a comissão de atualização do Código de Defesa do Consumidor e apresentamos um projeto um anteprojeto que se transformou em projeto de lei atualização da ação coletiva principalmente para tutela de interesses individuais homogêneos e o grande problema é que quanto à concepção dessa ação nós apostamos apostamos na eficácia da sentença condenatória genérica achando que uma vez condenado genérica condenado a indenizar um determinado dano o réu tomaria espontaneamente a iniciativa de tentar indenizar indenizar as vítimas mas foi um lei do engano mas o problema é cultural nós achávamos que a condensão genérica seria suficiente o Japão após estudar vários modelos de ação coletiva exatamente para tutela de interesses individuais homogêneos adotou o modelo brasileiro e ao invés de sentença condenatória genérica o professor que fez a pesquisa que é da Universidade de Keio ele adotou uma deminação talvez mais mais corrente ele colocou ação declaratória genérica porque não há verdadeiramente uma condenação em favor de alguém é condenação do réu a indenizar as vítimas os credores são identificados posteriormente então é uma condenação genérica uma condenação sentença condenatória sui gêneros porque não há figura de credor ainda e a liquidação não é verdadeiramente um processo de liquidação um processo de conhecimento para a identificação dos credores e também para a fixação do montante do débito a ser saudado pelo réu mas o Japão adotou sentença declaratória e isso é para a cultura japonesa é suficiente teve um caso recente em que o governo japonês foi condenado a indenizar as vítimas de um dano causado eu não me lembro bem se foi uma indústria ou alguma coisa uma atividade governamental e quando saiu a sentença da primeira instância o primeiro ministro foi à televisão e disse olha hoje nós somos condenados o governo foi condenado a indenizar as vítimas de dano ocorrendo em tal lugar o governo declara neste ato que não vai indenizar essa atitude que decorre da cultura da cultura existente no Japão não existe aqui aqui a condenação toda sujeita a recursos e mais recursos depois de julgamento na fase de execução mais impugnações mais recursos então a ideia que nós adotamos nesse nesse projeto de atualização da ação coletiva foi de na medida do possível a sentença condenatória na ação coletiva para tutelar interesse indivíduos homogêneos fixar o montante do dano se não for possível fixar além de declarar os credores e para a declaração de credores instituiu uma obrigação do próprio real se tiver condição de informar informar o nome dos credores então por exemplo nessa nessa ação por exemplo para a caderneta de poupança por exemplo os bancos tinham a relação de todos os credores porque eram poupadores do banco então nessa nessa em casos assim a sentença teria que já antes talvez antes da proferir a sentença o juiz já requisita a relação de 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 poupadores e e já na própria sentença já define quem são os credores e estabelece também o quanto quiser e aí estabelecemos uma uma regra no sentido de o juiz poder fixar fórmulas matemáticas se necessário mas de qualquer forma tornar a sentença executiva o quanto o quanto possível já na fase na primeira fase mas esse projeto como aconteceu com aquele outro projeto que foi mencionado é de atualização do da lei da ação civil pública o projeto de lei 5.139 que foi arquivado na comissão de justiça constituição de justiça da câmara aconteceu a mesma coisa com esse projeto de atualização do código de defesa do consumidor na parte processual foi arquivado na primeira casa que foi a casa que criou a comissão foi foi rejeitado no senado bom mas o que eu quero dizer é que o sistema atual embora tenha todos os méritos já ressaltados pelos colegas está necessitando de alguma atualização então diante do desse problema que nós temos tendo agora de dois projetos de lei nós temos que tomar alguma atitude ou trabalhar pela rejeição de ambos os projetos ou tentar atualizar o atual sistema aproveitando a oportunidade e apresentando talvez um substitutivo e o o deputado Paulo Teixeira no telefone de agora a pouco ele me disse que ele está pronto a ouvir a gente então esse é o problema que existe e eu gostaria de discutir com vocês quanto aos aspectos positivos e negativos acho que foram já foram ressaltados talvez eu tivesse acrescentado alguma coisa mas o meu tempo já foi durante o debate então a gente se houver necessidade a gente indica esses pontos adicionais muito obrigado pela atenção professora Suzana professor Carlos muito obrigada professor Cazu muito bom tê-lo aqui conosco se assinta-se convidado para todos as nossas lives do nosso grupo sem o senhor provavelmente a gente não teria tido metade dessas lives porque os temas estão muitos temas ligados muitos temas foram pautados e desenvolvidos pelo senhor então estamos muito honrados e muito felizes com a sua participação e com o espírito da professora Ada que a gente sente presente assim passando no meio dessas quadradinhas ela está é que também nos influenciou tanto aqui e que também está sempre sendo lembrada quando a gente fala do tema de processo coletivo obrigada por trazer a professora Ada aqui para junto da gente de novo eu acho que a gente tem pouco tempo então em vez de eu já comecei com o Salles aqui de a gente debater o que foi dito eu gostaria de abrir para para o público para ver se alguém tem interesse em falar alguma coisa participar aqui das nossas discussões eu anoto a presença do professor Andrino Gide também conosco aqui vários outros professores alunos muita gente realmente querida conhecida e muita gente especialista no tema do processo coletivo então se alguém quiser fazer o uso da palavra só peço para se inscrever pelo chat para a gente poder organizar os debates fazer uma rodada porque a gente tem pouco tempo boa professora parece que o professor Gide está participando do evento o professor Antônio Gide está nos ouve acabou de deixar uma mensagem aqui no nosso chat dizendo que nosso evento está excelente muito obrigada Gide muito bom contar com a tua participação o professor Antônio Gide diz que o PL 5139 é um excelente projeto criado por uma comissão de alto nível ninguém acho que o nosso público está tímido não costuma estar nos nossos eventos não sei o que aconteceu hoje oi Gustavo você quer falar João está aparecendo aqui não sei se o João está tomando coragem também apareceu aqui eu acho interessante a fala do Gustavo ele quer que a gente fale se alguém quiser comentar a questão da abertura para a class action passiva que o projeto traz agora gente eu não me lembro qual dos dois que fala da possibilidade da ação coletiva também ser exercida quando se afirma o direito de um grupo contra um grupo e sem maiores previsões de como isso se daria eu tenho uma preocupação muito grande Gustavo é o do Paulo Teixeira com a previsão da ação coletiva passiva ela já existe a gente sabe que ela já é manejada principalmente quando a gente está trabalhando com grupos não identificáveis como no caso das possessórias ou de movimentos sociais políticos de manifestação direito de manifestação e me preocupa que a gente continue sem uma regulação específica se é para abrir normativamente para a class action passiva algo que a gente já tem jurisprudencialmente seria interessante avançar em definir quem vai ser o representante adequado desse grupo coletividade passiva e me parece realmente que o projeto não avança nesse sentido não sei se alguém quer comentar a respeito disso obrigada Madiane gente eu vou dar uma de professorada com esse silêncio com o sonho de dor e vou falar você comente alguma coisa e faça Silvana deixa eu comentar vamos lá então Salles fazer um breve comentário aqui ao perigo dessa ação ação coletiva passiva tudo bem tem espaço para ela eu acho que se bem equilibrada bem disciplinada teria seu lugar mas ela ela pode ser usada contra grupos que não necessariamente grupos econômicos e fornecedores de empresas né mas contra grupos também muito vulneráveis né como você mesmo com o João tem um trabalho sobre a questão das possessórias né então então eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado talvez parece ah seria muito bacana muito legal tem espaço realmente tem espaço mas é preciso tomar algum cuidado a gente tem que lembrar por exemplo que o histórico das injunctions nos Estados Unidos mesmo é um é um histórico que começa a expansão das injunctions né começa com a sua utilização contra greves sindicais né e contra sindicatos vale lembrar que o o Martin Luther King mesmo esteve preso por desobedecer uma injunction judicial né então quer dizer se é para nós termos esse tipo de mecanismo a gente podia ter com com algum cuidado né para não para que ela não se transformasse num mecanismo contra grupos vulneráveis né Sari Suzana posso comentar um pequeno aspecto da ação coletiva passiva realmente eu também tenho receio me somo às preocupações da que a Suzana manifestou sobre a ação coletiva passiva mas me parece que se uma disposição nesse sentido fosse aprovada eu acho que acabaria caindo meio que no esquecimento eu acho que eu tenho a impressão de que com a ascensão do regime dos repetitivos no Brasil muito do que se queria conseguir com a ação coletiva passiva se consegue pelos repetitivos porque eles podem ser propostos também pelas duas partes né digamos assim de quem estaria no conflito né então uma empresa às vezes pressionada por milhares de ações que talvez tivesse interesse em concentrar a discussão numa só por questões de custo e tal ela consegue fazer algo parecido pelo menos em alguns aspectos né nos casos repetitivos e com isso concentrar cerrar a munição por assim dizer né num procedimento só ao invés de ficar se desdobrando em milhares de processos né o que gera um problema de logística às vezes os advogados da empresa tem que ficar se desdobrando em várias ações em vários estados e tal eu não sei se a ação coletiva passiva caso proposta fosse algo muito que fosse algo que fosse pegar no Brasil com toda a força né eu acho que o Salles falou dessa nossa pesquisa que foi um artigo na verdade que eu e o João escrevemos há uns anos atrás sobre a questão das processórias sendo utilizadas a gente estava na verdade estudando algumas alterações do CPC com relação à ação processória aquela citação da obrigação de participação do Ministério Público da Defensoria o que significava aquilo e eu concordo com você Cabral nesse nicho que você está trazendo eu acho que faz mais sentido repetitivo e até mais fácil de gerir para os grandes grupos os repetitivos do que o processo coletivo ele é mais imprevisível né mas eu a gente tem um mapeamento e até outro dia eu e o João participamos de uma reunião de uma pesquisa que está sendo feita pelo INSPER de um desses editais acho que era CNJ né João também eles nos chamaram justamente por conta desse artigo e eles estão mapeando as processórias no Brasil para fazer um desenho das processórias e eles chegaram um dado que também já foi mapeado em uma pesquisa empírica de uma orientada do Heitor a Thais Barroso no sentido de que as processórias estão sendo muito utilizadas não só para litígios processórios muitas vezes para desarticular essas mobilizações realmente envolvendo invasão de terra MTST movimentos populares que que politicamente lutam né pela reforma urbana e rural mas também para neutralizar esses esses as manifestações então aí os casos das greves os casos das paralisações da invasão da invasão de assembleia no Paraná caso do rolezinho aqui em São Paulo então toda vez que você tem alguma manifestação popular que incomoda né que gera alguma comoção pública e mais digamos que você tem esse debate mais complexo que aflora elas são neutralizadas pelas processórias você entra com esbulho com a integração com o interdito e eu acho que esse é o espaço para a class action passiva que sobra e eu tenho muita preocupação do judiciário sendo na verdade nesse caso utilizado menos como transformador social que é tudo que pauta na verdade a lógica do processo coletivo essa coisa da redistributividade que a Daniela menciona no início da fala dela para ser na verdade um mecanismo de paralisação né de interdição do debate político então eu ainda preciso escrever sobre isso mas essa é uma algo que eu tenho que a gente tem percebido em alguns em algumas pesquisas e que esse potencial da class action passiva que já está acontecendo como eu digo não é que a gente está discutindo algo que não exista e que o projeto vai inaugurar isso já está acontecendo na prática mas acho que a gente está cada vez mais caminhando para legalização disso né e eu acho que seria uma boa oportunidade se for para prever prever quem representa né porque o grande problema é de déficit de representatividade adequada né quem fala em nome dessas coletividades a gente tem caso de um menino de 16 anos de Facebook sendo citado contra uma liminar de rolezinha aqui em São Paulo para você ter uma ideia né que você não tem que não tem nem identificação não tem nem CPF nem nada então é é muito eu acho que esse é o risco também acho Raimundo mas o problema é que a gente hoje tem sem que essa discussão seja posta né então acho que se a gente pudesse avançar no sentido de pelo menos colocar a discussão da representatividade adequada em debate seria uma possibilidade de avanço porque o que a gente tem visto hoje é um cenário em que isso está acontecendo e está na verdade atropelando o conceito de representatividade adequada mas acho que é complicado sim você tem toda a razão mais alguma alguma fala gente Gide quer estou vendo você aqui alguém quer falar mais alguma coisa senão vai encaminhar para o fechamento diga professor não eu estou um pouco eu receoso de falar porque eu fui enganado pelo pelo horário de verão aí eu cheguei atrasado mas eu quero assistir essa discussão só para dizer o projeto que fala da ação plativa passiva não é o do CNJ o do CNJ não tem nada que preste o CNJ e eu estou escrevendo isso e eu sei que está sendo gravado é um presente para os bancos é um presente para as grandes empresas é um presente para o Estado eu estou escrevendo isso que parece que esses grandes litigantes repetitivos fizeram uma listinha de desejos o que é que eu mais quero de presente de Natal e aí entregou para o CNJ e o estagiário bisonho confundiu e publicou a listinha de desejos como se fosse um projeto então eu acho que o que aconteceu eu não vou culpar o CNJ eu vou culpar o estagiário bisonho e publicou essa listinha de desejos dos bancos então não acho que isso seja um projeto eu acho que a gente devia chamar isso de listinha sobre a ação coletiva passiva é o que eu tenho a dizer é o seguinte as pessoas se confundem um pouco acham que a ação coletiva passiva seria aquela da empresa contra os consumidores seria uma ação coletiva ativa olhada pelo espelho ao contrário mas não é isso que é ação coletiva passiva a ação coletiva passiva seria o melhor exemplo seria a bipolar que seriam todos os estudantes de escola particular de um estado propondo uma ação contra todas as escolas particulares representadas pela sua associação essa é a parte que é a passiva então a ideia de que seja uma ação coletiva das empresas uma ação declaratória negativa de responsabilidade não é exatamente isso que é ação coletiva então realmente houve o outro projeto que não é o do CNJ jogou aquilo ali mas não regulou então isso é um pouco perigoso porque as pessoas podem não entender o que é a ação coletiva passiva mas obrigado pela oportunidade de fazer um comentário aqui só observação viu Gedi que essa lista não é só dos bancos não tem muita gente que colocou seu itemzinho ali tem os poluidores tem o alguém que manda muito no Brasil hoje que é os agropecuaristas agronegócio esse pessoal todo pôs desejo nessa sua listinha aí também mas você sabe quem foi esse estagiário bizonho que errou e publicou o projeto errado eu estou querendo discutir eu acho que tem alguns estagiários aí que tem um renome considerável para fazer essa lista suspeito que tenha bom a gente que vai ser ministro do Supremo talvez aliás isso me espanta muito ter vindo de uma ministra do STJ né mas a impressão que hoje nós temos 33 candidatos ao Supremo né no STJ então isso explica muita coisa 33 mais os membros da comissão do projeto CNJ sim muitos dos membros tem toda razão bom gente eu queria agradecer a participação do professor Gide o nosso chat foi loucura durante a fala dele agora vocês já sabem porque que eu sou acionado judicialmente e queria mais uma vez agradecer aqui a participação do professor Antônio Passo Cabral professor Camila Zufelato professora Daniela Gabay nosso queridíssimo professor Kazuba Tanabe todos que estão conosco até esse horário nós já passamos um pouquinho do nosso horário de encerramento e aí eu passo a palavra para o Salles se você quiser fazer alguma consideração final foi muito produtivo muito obrigada é realmente muito produtivo muito eu só consigo achar um termo em inglês insightful muito instigante vamos dizer assim muito instigante eu acho que realmente devemos os nossos agradecimentos aos nossos palestrantes a todo o grupo que nos acompanhou ao grupo que o grupo que participa com a gente as pessoas de fora que tem nos frequentado aqui que trazem muita honra eu vi várias pessoas passando aqui inclusive se não se não me engano aqui até a professora Lia né Camilo passou por aqui também eu podia ter esperado um pouquinho a Fernanda Tartucci também passou por aqui a Fernanda Tartucci esteve aqui você falou da Carolina Beraldo que eu vi por aí também mas acabou não se expressando devia ter falado viu Carolina estamos com saudade de você depois que você foi para Minas e essas pessoas todas e esse nosso grupo realmente um grupo excepcional que tem nos apoiado tem organizado aqui nosso especial agradecimento a Marília também Golfieri que montou o cartaz montou a estrutura de informática que comandou o site aqui então fica esses agradecimentos todos aí Obrigada gente um abraço a todos até logo até logo até logo